Um homem de nacionalidade haitiana perdeu repentinamente a vida enquanto fazia compras em um supermercado localizado em Santiago, na República Dominicana. No vídeo, podemos ver que o homem se aproxima do balcão e cai no chão de uma forma muito estranha, como se tivesse sido acertado por algo invisível, ou algo invisível puxou o pé dele, fazendo ele cair. E o mais estranho é que ele morreu instantaneamente, ele não agonizou, ele não se mexeu, ele não deu sinal nenhum antes da morte, isso é bizarro demais. É, eu acho que ele tava devendo pro capiroto e o cão veio cobrar, não tem condição de ser outra coisa não. Muitas teorias começaram acerca desse caso, um dizem que pode ter sido algo relacionado ao voodooismo, ou algum tipo de maldição, ou até mesmo uma possessão demoníaca. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu. Eu acho, do fundo do meu coração, que ele comprou alguma coisa no AliExpress e ali foi o momento que ele recebeu a notícia que tinha se taxado em 92%. Eu acho, do fundo 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 Obrigado.